Muito bem, estamos aqui conversando com a Karine Bocetti, ela que é técnica da Havaí Kinderman, equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A1, e as atenções do futebol estão voltadas para as mulheres. É coisa boa, é a Copa do Mundo que está acontecendo, o Brasil estreou bem com vitória. Karine, esse momento do futebol feminino, toda essa visibilidade, Copa do Mundo acontecendo, as transmissões batendo recordes de audiência e tudo mais, momento muito aguardado, muito esperado por todas vocês, né? É, com certeza, a gente sabe que o futebol feminino já passou por muitas coisas aí, teve uma época também que foi proibido que tivesse mulheres dentro do futebol, até para assistir jogos de futebol, e hoje a gente vê a evolução, vê como se desenvolveu, e essa oportunidade de estar disputando uma Copa, o Brasil novamente, e não só isso, né, todos os olhos voltados para essa Copa, a questão de divulgação, de transmissão, então hoje a mulher pode estar dentro do futebol, e a gente fica feliz com isso e ser livre para jogar futebol. A técnica sueca, a Pia, ela fez um trabalho de renovação, né, então você e a técnica também, exige um certo cuidado e tudo isso para as atletas novas ingressarem na seleção brasileira, vestirem essa camisa e tudo mais, como é que você está vendo essa convocação, essas meninas que estão lá na seleção hoje? É, a gente percebe dentro do ciclo que ela esteve à frente, que ela tem renovado, tem também feito uma mescla, né, de algumas meninas que já estavam lá, mais experientes, mesclando com as que vêm da nova geração, de gerações um pouquinho anteriores aí, para poder ter uma coesão no grupo e chegar bem nessa Copa, mas acredito que não é só pensando nessa, né, é também na continuidade e que essas meninas cada vez mais tenham essa experiência de disputar grandes jogos, jogos internacionais. Várias meninas hoje que estão na seleção não disputam só a competição no Brasil, tem meninas em equipes de fora também que trazem culturas diferentes, outros enfrentamentos para fazer uma seleção mais experiente, para chegar bem nessa Copa e buscar essa primeira estrela, essa primeira medalha, que é o que a seleção tem como objetivo. Hoje as mulheres, como você falava, o mercado se abriu muito de futebol feminino, né, uma vez era só os Estados Unidos que tinham essa força, hoje jogam lá no futebol espanhol, francês e tudo mais, quer dizer, as jogadoras brasileiras hoje também estão sendo muito cobiçadas aí pelo mercado estrangeiro, né? Sim, com certeza, como eu comentei, né, da seleção várias meninas não atuam no Brasil, outras têm voltado para o Brasil porque a competição nacional também tem melhorado muito, que é a competição que a gente disputa e a gente vê essa evolução e que as portas se abrem muito para jogadoras em outros países, para quem está acompanhando a Copa do Mundo nos primeiros jogos a gente viu uma diferença muito grande ali também, as seleções que antigamente não chegavam, que nem davam trabalho para as principais seleções, hoje estão dando, então a gente percebe que essa evolução tem sido muito grande. A presença da Marta, né, lá na seleção brasileira, a gente sabe que tecnicamente ela talvez não contribua tanto, mas a experiência dela, por ter sido eleita a melhor do mundo várias vezes, a importância dela estar no grupo lá, Karine? É muito importante, é a Marta seis vezes a melhor do mundo e não só isso, né, a figura que ela representa, a experiência que ela traz, hoje fisicamente ela não é a mesma Marta que a gente viu jogar em algumas Copas, mas com certeza contribui muito com a liderança com o grupo e também em alguns momentos decisivos eu tenho certeza aí que ela vai estar participando dos jogos e vai estar sendo muito importante para a seleção. E aí E aí